O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Os moradores da rua Elias Paim receberam uma boa notícia recentemente. Depois de anos sem calçamento nenhum na rua, a Prefeitura Municipal, em parceria com o proprietário do terreno, realizou a instalação de encanamento para esgoto pluvial e também a colocação de seis caçambas de saibro para nivelamento da rua. Agora, os moradores podem pelo menos chegar com seus carros em suas casas, o que antes não era possível em dias de chuva. Mas os moradores ainda aguardam pela iluminação pública sem previsão de conserto. Legenda por Sônia Ruberti